É o 7, né? LX no beat Alguém aí quer o Bills para fazer um sexo? Essas puta que cês pegam já sentou muito pra mim A maioria das cenas já bebeu do meu leitinho Tira onda com outros caras, mas não tira onda aqui Se hoje ela fode bem, foi porque eu ensinei certinho Há um infinito e além, me sinto uberla em ti Quer viajar pro espaço, senta no meu foguete Ela já tá viciada em descer, em subir Te deixo sem gravidade, tu engravida de mim Sete Bills, esse macho é um escroto Fala mal de mim, mas tá sentando aqui de novo Puta, eu já sei que sou gostoso e estiloso Tu provou da minha piroca e vai querer o tempo todo Tua amiga não gosta de mim, eu dei um toco nela Ela queria o teu lugar e agora tá com inveja Acha que eu vou me importar, nem ligo pra essa merda Enquanto ela tá de fofoca, eu tô fazendo a meta Graná, gramás, famá, famás Assim que a favela canta Graná, gramás, famá, famás Assim que a favela canta Nasce pra vencer meu mano, não foge Tocar na minha grana da morte Só trabalho com aroma da forte Minha rima e minha line te engole Deboche da cara de quem? Se diz ser rei do game Tua rima pesa pena, então não rende Construí meu Megazord, tipo um range O meu som na sua sala, janela treme Essas puta que cês pega já sentou muito pra mim A maioria das cenas já bebeu do meu leitinho Tira onda com outros caras, mas não tira onda aqui Se hoje ela fode bem, foi porque ensinei certinho Ao Infinity Além, me sinto o Burlite Quer viajar pro espaço, senta no meu foguete Ela já tá viciada em descer, em subir Te deixo sem gravidade, tu engravida de mim Sete bills, esse macho é um escroto Fala mal de mim, mas tá sentando aqui de novo Eu já sei que sou gostoso e estiloso Tu provou da minha piroca e vai querer o tempo todo Tua amiga não gosta de mim, eu dei um toco nela Ela queria o teu lugar e agora tá com inveja Acha que eu vou me importar, nem ligo pra essa merda Enquanto ela tá de fofoca, eu tô fazendo a meta Graná, gramás, famás, famás, grrrrr Assim que a favela canta Graná, gramás, famás, famás, grrrrr Assim que a favela canta Nasci pra vencer meu mano, não foze Tocar na minha grana, dá morte Só trabalho com aroma, dá forte Minha rima e minha line, te engole Deboche da cara de quem? Se disse rei do game, tua rima pesa pena Então não rende Construir meu megazord, tipo um range O meu som na sua sala Janela treme Mas todo mundo do game, teu pedir Não cedo e eu te ficava fel E ato Te thee do game, tua rima ER